Fala galera, eu vou do Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem nesse que é o dia mais sorridente da sua semana Mais feliz talvez, mais descontraído, mais aleatório, talvez até santificado porque tem muita coisa canônica aqui né Hoje também é dia de celebrarmos a amizade Só os amigos juntos Esse é o SBS meus amigos, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito E quer participar? Tem uma condição só, é votar no Mangão pro Prêmio Best Sim, de novo eu tô pedindo voto aqui pra você, só que agora é pra final Tá eu, Gaveta e o Peter do Ei Nerd, só os monstros aí e o Manga Q lá no meio Então se você gostar aqui do canal, gostar dos vídeos, link tá aqui na descrição Deixa seu voto, é uma única vez e essa votação vai até o dia 29 Eu vou ficar enchendo o saco de vocês Deixa o votinho aí no Homem de São Canelas Já aproveita que logo abaixo tá os links pra você deixar sua perguntinha Recado dado, vamos tirar tudo sobre essas dúvidas duvidosas Rafael Marcos, quais as chances do Vegapunk replicar a Opio Opinomi? É uma paramécia e o Lau era um Chichibukai, preenche os requisitos Agora você bugou a mente hein cara Essa pergunta é interessante porque ele fez o Sangue Verde lá com o Serafins E replicou alguns poderes paramécios, o que impediria de fazer a Opio Opinomi? Talvez ele consiga fazer, mas a cirurgia perene em si não consiga ser replicada, sabe? Falte alguma coisa talvez pra funcionar essa cirurgia Por isso que ele não ofereceu ao Governo Mundial ou o próprio Governo Mundial não pediu a ele Mas assim, eu não vejo porque não seja possível de ter a Opio Opinomi no Sangue Verde de algum bicho Vai ter um Lauzinho pequenininho Serafins? Sua pergunta é muito legal, dá pra teorizar e realmente dá uma bugada na mente Será que vai aparecer o fruto supremo no mundo de Opinomi através do Sangue Verde no Serafins? Legal hein? Matheus Rodrigues E se o segredo de Ivankov com o Crocodile for que o Crocodile era um escravo do Governo Filho de alguém muito importante, só que Crocodile e Ivankov conseguiram fugir do Governo Só que Ivankov trocou o sexo de Crocodile para que o Governo não reconhecesse e achasse ele Matheus, eu acho que o Crocodile vai estar sim em God Valley E o segredo dele, que ele quer tanto esconder, vai estar ligado diretamente a isso Eu gostei da solução que você deu aqui, é uma pergunta interessante né Por que o Crocodile mudaria o seu sexo? Porque antigamente tinha essa teoria, por mais engraçada que ela seja, de Croco ser uma mulher Que acabou alterando o seu sexo, essa teoria funcionava porque talvez ele queria entrar para o bando do Barba Branca É muito antigo isso E o Barba Branca só tinha homens no seu bando, talvez não aceitasse mulher E ele acabou fazendo isso para entrar no bando e acabou lutando e não deu certo Isso foi por água abaixo quando a gente viu a Whitey Bay A Whitey Bay, ela era integrante do bando do Barba Branca Então uma mulher poderia entrar tranquilamente Também quebra um pouco aquela coisa de Ele não gostava de ser mulher e quer ser um homem para ter uma aparência forte Tem Big Mom, tem Catarina Devon, tem a própria Whitey Bay Tem bastante mulher forte, não tantas né, o Oda não desenvolve tanto Mas também sim, não serve para responder uma mudança de sexo para o Crocodile Agora essa coisa de talvez esconder o seu passado né, isso é interessante porque Marca dos nobres mundiais geralmente as pessoas não gostam de falar Eles escondem o Hancock, o Fischer Tiger que cobriu com o Sol, não é verdade? O Crocodile pode ter essa mesma marquinha É uma possibilidade muito real que esteja ligada a isso Ele é de God Valley, pode ser filho do rei que foi morto Ou pode ser um escravo que já estava lá E para esconder todo esse segredo, Ivankov ajudou em sua fuga Por isso que ele não gosta muito que seja revelado Descobri que foi ajudado por alguém, Crocodile, não Ele logo vai ser o próximo rei dos piratas Leandro Cajado sempre comenta das três raças que faltam a Big Mom Quais seriam as raças? Gigantes, Bucaneiros e o outro Bom, o outro é Lunarium, esse está confirmadíssimo Gigantes também Agora Bucaneiro eu tenho minhas dúvidas Porque ao que parece um Bucaneiro tem sangue gigante Logo, é um híbrido E tem híbridos de gigantes com homens feixes chamados Wotans A gente tem também os gigantes malignos da raça do Ours Que eu acho que não entra nisso Então talvez a Big Mom não estivesse atrás desses híbridos Como os Bucaneiros Isso se eles forem mesmo, tá bom? Tem que explicar um pouquinho mais Pode acabar entrando em alguma outra raça que a gente não conhece Mas Lunariums e gigantes é certeza que falta Bucaneiro pode preencher agora Dependendo de como que o Oda explica um pouquinho disso O fato de ter sangue gigante Parece ser uma mescla entre humano e gigante Deixa a gente com o pé atrás Se é a raça faltante para Big Mom ou não William Temp Esses dias me ocorreu o seguinte Se o homem marcado pelas queimaduras For na verdade a lei de Tok Pois quando ela morreu em Wano Ela estava rodeada por chamas E somente presumem ser o homem Porque nunca ninguém viu sua identidade Mas como é que... Se ninguém nunca viu sua identidade Como é que eles chamam de homem marcado? Alguém já viu? O Kid já não sabia dessa figura? Eu acho que eles já sabem que é um homem sim, tá bom? Eu não creio que ela é editor que tenha capacidades para navegar em um navio É a mesma coisa do Odin O Odin Ele não sabia navegar, lembra? Ele tentou sair de Wano ali Quase morreu afogado Não acho que pode ser Sabe o que me veio na cabeça esses tempos aí? Esse personagem Ele apareceu Vocês nem devem lembrar dele Nem devem Apareceu lá no Baratier Essa figura de olhos vermelhos Que acabou se queimando quando estava bêbado E você vê que tem uma espécie de lenda por trás disso Porque o Zoro estava procurando o Mihawk E aí esses caras Esses cozinheiros do Baratier Acabaram citando sobre essa lenda espreita De olhos vermelhos Que estava bebaço E acabou se queimando Esse personagem eu acho muito interessante Porque o Oda Ele deixou meio que esse destaque aparecendo ali Pode ser somente um bêbado? Pode ser Mas por que não ser o homem Marcado com as chamas e as queimaduras? Eu acho legal guardar isso Até porque já vimos que em Samar Tem os olhos vermelhos Na sua coloração original Inclusive o Mihawk também tem olhos vermelhos Na coloração original pelo mangá Não é amarelinha igual está no anime não Legal isso né? Será que um personagem com os olhos parecidos com o deles? Ali seria legal Lloyd Ninja Verde Que é esse Guts que você coloca de terno no fundo dos vídeos? Esse aqui é o Guts da Faria Lima Quem perguntou o seguinte Por que a Marinha e o Governo Mundial Defendem o interesse dos Tereobitos? É por dinheiro? Não faz muito sentido defender o interesse De um bando de burocratas Que não tem relevância em termos de poder Isso é uma coisa que foi acertada Há 800 anos atrás Não que para em Samar Essas pessoas tenham qualquer relevância São Charles Não, ele não liga Só que quando os 20 reinos Se reuniram para derrubar o reino antigo Eles acabaram fazendo um acordo Que é explicado lá na Reverie De ninguém mais sentar naquele trono Que ficaria vazio para tudo Sempre Então esses 20 reinos foram alçados Ao posto de divindades Entre aspas E foi esse acordo que foi feito Com isso surgiu o Governo Mundial Se acontece alguma coisa Sei lá E Samar decide matar todo mundo O que deve acabar acontecendo mais para o final Ele vai realmente liberar sua fúria Seu poder O Governo Mundial vai deixar de existir Mas se ele, sei lá Falar Eu preciso mais desses caras nesse momento agora O Governo Mundial começa a ruir E o mundo acaba entrando em caos Virando de ponta cabeça Então para ele é interessante manter essas figuras E eles puderem fazer o que quiser Sabe? Essa coisa de escravidão De deixar as pessoas com fome De andar com um capacete de astronauta Porque eles não necessariamente alteram o status quo Que foi definido por Samar Mateus Henrique É possível que a fruta da Boa Hancock Seja uma mítica especial Tipo a do Luffy Uma divindade que teria afinidade com Mika Isso explicaria o interesse do Barba Negra nela E o fato de até essa Snake sentir atração pelo Luffy Já que ela herdou os poderes da fruta Olha Mateus Vou ser sincero para você Eu acho que o plot de mudança de nome de Akuma no Mi Com Luffy já é suficiente Se o Oda começar a fazer isso com outros personagens Não sei se eu vou gostar bastante Eu tenho algumas críticas Que eu fui tecendo ao longo do arco do ano Com diversas coisas em relação ao Luffy De ele ser tudo Ele vai ser repirado Ele vai ser Joy Boy Agora ele é Nika Deus do Sol Ele é o herdeiro da vontade Toda aquela coisa de Perde-se um pouco A liberdade que o Luffy tanto quer Se ele é um herdeiro disso Mas Fui me acostumando com o tempo Entendendo um pouquinho mais Como o Oda veio trabalhando isso Beleza Continua Agora ele usar esse plot E para outro personagem De Olha essa fruta aqui Não é uma paramécio Não é uma logia Não Enganei vocês por 25 anos Na verdade ela é uma zoã Parece realmente um escape de roteiro Tá bom Eu espero que ele não faça isso Coloca um personagem novo Que tem a demônia da fruta Para que ele esconder da Boa Hancock também Boa Hancock é Shichibukai É muito mais perigoso A pergunta do Luffy De por que o Gorosei não pegou a fruta dele É porque ele está pouco tempo no ar Mas a Boa Hancock estava do lado do governo mundial Então assim Acaba gerando muita pergunta Aquelas perguntas que não vão ser respondidas Eu espero que esse plot Da troca de nome de fruta Não aconteça mais Fica ali com o Luffy Foi legal Já consegui entender Tentei até explicar para vocês Ainda fica Tem fã ainda que não concorda muito Que acha que Sei lá O Oda tirou isso do nada Bom Não vamos saber né Mas Espero que não aconteça com outras Beleza Bastante pergunta aqui Sobre o buraco de Elislobe Se foi A primeira arma ancestral Ou se foi o Uranus Que causou o buraco Se pode ser God Valley Ou se pode ser a cidade Esmeralda Olha só que legal O Anderson lembrou aqui Da cidade Esmeralda Anderson Xavier Então galera Pode ser a primeira arma ancestral Quase certamente Sim Pode ser Uranus Pode ser Uranus Pode ser aquela Que está voando em cima de Lulúzia Pode ser também E Mother Flame Como já citamos Já teorizamos Pode ser um reator de energia E não necessariamente O que disparou Os lasers Perfeito Ali estava God Valley Não estava God Valley Perfeito Eu estava até fazendo uma live Quando eu vi o buraco Pela primeira vez Falei caramba Será que é God Valley E vocês da pior geração Já me lembraram logo Que tinha dois gigantes Lá de Elbaf Que estavam atrás Dos seus capitães Dory e Brog E eles estavam guardando Os portões de Enes Lobby Há 50 anos Então não bate A linha temporal Porque Sabemos que God Valley Desapareceu Há 38 anos Atrás E se os gigantes Já estão lá Há 50 anos Enes Lobby Já estava ali Antes de God Valley Desaparecer Pode ser a cidade Esmeralda Olha que coisa legal Pode ser a cidade Esmeralda O Oda ainda não mostrou Para nós O que é a cidade Esmeralda Para você que não se lembra É uma citação Feita pelo Bellamy Antes do Luffy Ir para a ilha do céu Onde ele fala Ilhas no céu Vocês são malucos Cidades de ouro Cidades Esmeralda Tesouro One Piece Tudo isso é balela Não existe Os piratas não devem acreditar nisso E aí quando temos O Barba Negra Fazendo aquela citação Que o sonho dos homens Não tem fim E ele cita Essas cidades Esmeralda A cidade de ouro Já vimos Xandora O tesouro One Piece É real Barba Branca Confirmou para nós Mas e a cidade Esmeralda Elias Toma Sempre tive uma dúvida Em relação aos acontecimentos De God Valley Se observarmos a história Como todos os maiores nomes De One Piece Estavam lá naquela época Além de Garpe Que saiu como um herói Da maioria Tivemos Roger Lutando lado a lado Com ele contra os Rocks Com os acontecimentos Dos últimos capítulos Surgiram mais alguns Grandes nomes Na opinião do Elias Até o momento A maior batalha da história Foi o embate De God Valley O que você acha disso Eu acho que é indiscutível Que supera sim Marineford E o próprio One Marineford eu acho Que acaba entrando Na era atual Como sendo o maior conflito Porque a gente teve Muitos personagens importantes Participando dela O One foi grandiosa Foi muito legal Tinha bastante piratas Piratas das férias e tal Mas Marineford Acho que no coração Dos fãs É insuperável Agora God Valley Talvez só seja superado Pelo século perdido O que aconteceu com God Valley? Tem esse grande mistério Porque quando a gente Viu Roger partir na ilha Ele está apenas em chamas Só que ela foi riscada Do mapa Ela desapareceu Onde está God Valley No West Blue? Como assim uma ilha Sobe de mar? Tem que voltar um pouquinho Nessa dúvida Porque o Zeeback Estava lá E diz aí Que ele foi morto Pelo Roger E pelo Garp Eu sempre gostei Da teoria De ele ter A fruta da Yami Yami No Mi A fruta da escuridão Antes do Barba Negra E olha só Tem seus furos? Claro que tem seus furos Personagens importantes Talvez reconheceriam O Barba Negro Usando esses mesmos poderes Ao mesmo ponto Que tem umas nuances Deixadas Quando ele toca O Barba Branca Lá em Maranford Ele sente assim O Barba Branca Ele fica meio chocado De ver o poder É por anular o poder dele Ou é por reconhecer Da onde vem aquilo? Fica ainda Não entra essa dúvida Tem suas falhas Mas também tem seus méritos Porque a Yami Yami No Mi É uma fruta que pode Em tese fazer Desaparecer uma hino Com Black Hole Massivo Ele suga Toda a Guadval Para dentro Inclusive Ele próprio Não podendo existir Nesse buraco negro A fruta automaticamente Renasceu nesse mundo E Zeeback Vivo Continua preso Nesse limbo Criado pela fruta Atual Do Barba Negro Que seria bem interessante O porquê Tite Tem um plano De longa data Para pegar esse fruto E mais ainda Porquê ele herdou A vontade Dos Rocks Piratas Que só vivem Nas memórias De velhos marinheiros Como ele sabia disso? Então talvez Ele tenha um contato atual Com o Zeeback Que pode estar Preso Dentro Do limbo Da escuridão Da Yami Yami No Mi Talvez petrificado Por isso ele queria Os poderes Da Bo Hancock Também Para despetrificar ele Tem umas variáveis Interessantes Então eu acho que Pode acabar sendo Sim a fruta do Zeeback Ao mesmo ponto Também pode ser Um cara durão Como o Roger Que não tinha Qualquer tipo de fruta E eu gosto bastante Desses personagens Víde em Shanks O Roger O Wei Li O Zeeback Pode acabar indo Para esse caminho Também de ser um cara Que não tinha nenhum fruto Mas a Yami Yami No Mi É uma escolha Muito interessante Para fazer parte Do armamento De um dos maiores Piratas De todos os tempos E é isso Bastante perguntas Eu espero que vocês Tenham gostado Se divertido Manda sua perguntinha Aqui Clica no link Manda perguntinha Volta no Mangão Para o Ibeste Para a gente Ganhar o primeiro lugar E é isso Até a próxima galera Valeu por assistir Fui Tchau 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 Amém.